Olá, Mourane, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. É, tá bom. Oi, Mourane, tudo bom com vocês? Espero que sim. Como eu conheço muito bem o público que eu tenho, eu trouxe pra vocês mais um conteúdo recheado de dicas para as magrinhas. Olhem o tanto de roupa, a barra dica que eu trouxe aqui pra vocês. Eu trouxe, eu acho que umas 10 peças pra mostrar pra vocês, magrinhas, as peças chaves que vocês têm que ter no guarda-roupa. São peças assim, que eu tô vestindo toda hora, quem me acompanha no Insta sabe disso, porque todo dia eu posto um look do dia. Você que é uma magrinha nova aqui no canal, já tá o convite pra você se inscrever no canal. Se você lembra de uma amiga magrinha também, já compartilha esse vídeo pra ela ficar sabendo de todas as dicas e vocês saírem lindíssimas pelo mundo. Então bora lá. Começando aqui, a primeira peça que eu escolhi mostrar pra vocês é os shorts. Porque os shorts a gente sabe que é uma coisa difícil de achar, que é sempre um desafio pra gente achar shorts, né? Ou fica muito curto, fica ridículo, ou fica largo e a gente não consegue usar com nada. Então aqui eu trouxe meio que o intermediário pra vocês. Ele é maior do que eu, com certeza. Né, ó. Esse shorts eu comprei ele num tamanho justamente maior, porque eu percebi que quando o shorts é maior, principalmente aqui atrás, no bumbum, ele tende a não mostrar a nossa polpinha na bunda, né? Eu não gosto que mostre a minha bunda. Não me sinto confortável mostrando a bunda. Então por isso eu quis pegar um número um pouco maior do que eu, pra não aparecer a bunda. Então eu acho que é uma dica muito válida pra vocês, tipo, tentarem procurar uma coisa que não fique tão apertada e nem tão larga. Tipo, tentar encontrar alguma coisa que fique no meio disso. Então aqui esse estilo de shorts é o shorts boyfriend, mas ele não é tão boyfriend, porque ele dá uma apertadinha aqui na cintura. Então, ó, ele tem esse estilo de stride aqui embaixo, né? Que também é outra dica muito legal pra você magrinha. Geralmente quando a gente usa shorts jeans, eles sempre acabam aqui, né? E aí parece que nossa perna é isso aqui, né? Um pau, assim, ó. Não é nem isso, é isso aqui, ó. Fica aquele pau assim, né? Esse de stride aqui dá uma quebradinha nisso. Então, com certeza, uma peça boyfriend de stride, assim, é uma das peças que não pode faltar no guarda-roupa de uma magrinha. Com certeza vocês vão super amar. Outra coisa que não pode faltar de jeito nenhum no guarda-roupa é body. Quem me conhece sabe que eu amo um body, eu sou a louca do body, gente. Eu não consigo ver um body que eu já quero. Louca. Então aqui eu trouxe pra vocês dois estilos. Eu, inclusive, já até falei pra vocês em outros vídeos sobre esse body aqui. Que eu gosto em body assim, que é bem aberto. Vocês devem estar me achando louca, né? Tipo, como assim? Não tem teta, mas quer colocar um body decotado. Pois é, gente. Na real, esse body não fica tão aberto, ele fica um pouquinho mais fechado. Primeiro porque eu gosto que esses ossinhos aqui apareçam. Eu acho que mostrar um pouco do pescoço, desses ossinhos e aqui um pouquinho do colo deixa a gente um pouquinho mais, tipo, mulherão, sabe? Porque a gente geralmente usa coisa que cobre muito. Então isso meio que deixa a gente mais pra baixo. Deixa a gente mais com cara de menininha, mais criança. Então deixa um pouquinho aqui do colo aparecer, ó. Vocês estão vendo aqui. Eu tô com o colo aparecendo com essa blusa, mas não tem, tipo, nada a divulgar. Não tem nada demais. Não dá pra parecer que eu não tenho peito, nem nada. É só um pedacinho do colo mesmo pra deixar com cara mais de mulher. Então é isso que eu trouxe aqui pra vocês nesse body. E outra coisa que eu gosto muito, que eu já falei pra vocês, é misturar estampa e textura. Aqui, como vocês estão vendo, é um body preto e branco. E ele tem essas bolinhas. Então eu acho bem legal ficar misturando, dar essa impressão de ótica nas roupas. Beleza? Terceira dica. Já embalando aqui. É outro estilo de body que eu gosto muito, que vocês sempre viram usando. Que é body de um ombro só. Body de um ombro só também dá uma impressão que você é um... Mulherão do caramba. Porque a gente sabe que a gente é. Mas pra enfatizar isso um pouco, eu gosto muito de apostar nesses looks, assim, que tem um ombro só, ou deixa o ombro aparecer. Justamente por conta daquilo que eu tava falando pra vocês. De deixar o colo um pouquinho mais à mostra. Eu acho que isso, truque, assim, sabe? Certeiro. Se você fizer, você vai amar e você vai ver que não tem nada a ver, que a gente consegue usar decote. Com um decotinho simples, a gente já dá aquela cara de mulherão na roupa, sabe? Dá um tchanzinho a mais. Certeza, é um estilo também que não pode faltar no guarda-roupa de vocês. Quarta dica. Trouxe aqui pra vocês uma calça. Uma amiga minha, barra seguidora, barra que eu sigo de volta, barra tudo. Que ela começou acompanhando o meu trabalho. Aí eu gostei do trabalho dela, acompanhei ela e a gente começou a conversar. Todo mundo surta nessa minha calça aqui. E ela surtou também. E ela é magra como a gente, Moranes. E ela foi lá e comprou a calça e ela super amou, falou que vai se inspirar super nos meus looks. E eu adorei isso, né? Que a gente adora essas coisas. Tem demais essa calça. Vou deixar a foto passando pra vocês entenderem exatamente o que eu tô falando. Essa calça, ela é larga e ela afina na cintura. Ela é estilo uma jogger, só que um pouquinho diferente. Ela é misturada jogger ou leton. Não sei explicar, eu só sei que calças desse estilo deixam a gente com o corpo um pouquinho mais cheio. Então se você tem perna muito fina e você quer aparentar que não tem a perna tão fina, se concentra em procurar peças assim que eu sei que você vai arrasar. Dá pra esconder um pouquinho da perna fina. Cintos mais grossos também são uma dica bem legal pra gente colocar ali na calça. Então aqui, como sempre, eu dobro a barra da calça pra deixar ela de um estilo que eu gosto, mas é um estilo meu mesmo. A próxima dica é uma dica que eu gosto muito também, que eu adoro usar esse tipo de coisa. Que são os macacões, né? Que são essas peças únicas. Tem muita gente que nunca experimentou. Porém, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Essas peças, elas deixam o nosso corpo tão bonito, tão assim, sofisticado, sabe? É uma peça simples que você coloca e já muda totalmente o seu estilo. Eu aposto muito em roupas assim, eu tenho várias no meu guarda-roupa. Ele também tem esse estilo decotado que eu gosto, que mostra aqui um pouquinho do colo. E ele é de alcinha. Apesar de eu não gostar de mostrar muito o braço, eu às vezes nem ligo, coloco e é isso mesmo, acho bonito. Eu prefiro coisas que cobrem um pouco mais o braço, mas não porque eu me sinto magra, só porque eu acho que fica mais bonito mesmo, sabe? E esses macacões vocês podem usar de qualquer estilo. De ombrinho, de alcinha, de manga comprida, estilo pantacur. Esse meu aqui é estilo pantacur. Pode usar que vai até o pé, que todos eles vão ficar lindos no nosso corpo. Mas principalmente o pantacur. O pantacur deixa o nosso estilo muito mais bonito, muito mais sofisticado. Com certeza que é uma peça que vocês não podem dispensar nunca do guarda-roupa de vocês. Vai por mim. Assim que vocês usarem, vocês nunca mais vão querer tirar do guarda-roupa de vocês. É prático, é fácil, é bonito, é elegante. E eu sei que vocês vão adorar. Tá acabando, gente. Só mais duas pecinhas pra eu mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar uma peça que eu amo demais. Todas elas eu amo, né? Você vê que eu vou repetir isso toda hora? Parece uma idiota. Peças que eu gosto muito são essas peças aqui. Totalmente contraditória agora. Falei que eu gosto de mostrar o colo, agora eu vou mostrar outra coisa. Mas calma que vocês vão entender. A gola um pouquinho mais alta remete a coisas mais sofisticadas, sabe? Principalmente quando eu quero ficar mais estilosa. Entendeu a ideia? É pra isso. Quando eu quero parecer mulherão, eu deixo o colo aparecendo. E quando eu quero a coisa um pouquinho mais sensuela e mais nem tanto, eu coloco a gola alta. A gola um pouquinho mais alta tem um charme especial. Se você tem o cabelo mais curto, não tão grande quanto o meu, vai ficar a coisa assim mais linda do mundo. Acabou o vídeo, gente. Mas não fiquem tristes. Porque, gente, as minhas ideias vão embora assim muito rápido. Eu gravo tudo de uma vez e depois fico sem ideia. Então, por favor, deixa aqui nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui para magrinhas. Beleza? Então é isso, Morena. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, seu comentário. E se você não é inscrito, inscreva-se. Beijos. Até o próximo vídeo. Fuiê. Tchau. 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 Tchau.